E vamos lá para a mineração Tem um porquinho Guardar Vamos lá, peguei tudo Mateiro, confere Porto, confere Tudo direitinho Então vamos lá Depois da mineração eu já vou catar ali tudo Vamos ver um lugar bom Vamos lá para o meio Vamos lá para o meio, galera A gente achou uma caverninha boa Cara, eu quero muito Achar Dima de novo Espero que a gente ache Bastante Dima Já estamos com 15 15 já é um número bom de Dimas Porque eu acho que eu só mineirei uma vez Nossa, mais uma vila aqui Perto de várias Duas vilas Até eu chegar lá Eu já comi toda Toda comida já foi de ralo Pegar já aqui Trigo Caso eu fique com fome e acabei comida Faço pão Descobriado dentro da caverna Esse trigo vai ser minha salvação lá Quando eu acabar com a comida Agora Vou deixar tudo aqui Vai atrapalhar inventar isso daqui Vamos lá Vamos ver se estou indo para o lugar certo É, quase me deviai Nossa, esse ambiente aqui Chega a dar medo De entrar na caverna ali Bagulho é mó zoado Cara Depois eu vou botar no normal Esse aqui eu acho que está no fácil Mas, cara A gente está muito blindão Vou te contar É, um monte de proteção Que eu botei aqui Muito bem que algumas foram um pouco inútil Tipo aquela de proteção contra projetos No pé, né Tipo, não tem muito a ver Mas beleza Fazer o que Galera, achei uma caverninha aqui Bora lá, né, mano Aqui ó Já tem carvãozinho Já vou pegar Lava Opa Já começando a botar tocha aqui Para vocês Água bugada Para avaliar Mas o Minecraft não buga, né Já tem mob Brincadeira, mano Já entramos com o mob aqui Vou pegar aqui um pouco de carvão, tá, galera Se vocês quiserem que eu adiante essas partes Pegar bloco É só comentar aí, beleza Caraca Nossa Ah, nossa Tinha uma jungle ali Eu nem vi Nossa, tem até Kuiper Não explodiu o baú, né Não Pronto, só isso mesmo Livro encantado Armadura de ferro Crachá Boa, hein Já começamos bem Pão Crachá Polvora Eu preciso fazer uma Joking box Mais cela Crachá Ah, tá respawnando ainda O chefe está aqui Então Vai aqui, né Ajuda Vamos lá Vamos pegar mais carvão Porque carvão a gente está precisando Infelizmente Carvão é chato de pegar Mas até agora, galera A gente está indo bem Mas não estamos, né Porque está o meio termo Porque achamos coisas boas Aqui no baú e pá Mas ainda não conseguimos Encontrar os minérios No caso O ferro, né Que a gente vai encontrar primeiro A gente não encontrou Um até agora Mais carvão Qual a deficiência? Essa é essa? Então eu vou usar a deficiência Para quebrar o Calma Ô, louco Olha isso, galera Olha isso Gosto dessa parte da caveada Carvão no carvão A gente acha um negócio desse, né Obrigado, carvão Devia ter sorte Nisso aqui Eu preciso achar Dima Quebrar um e vim Três Dimas Coisa boa Boa Que seria Vim na mão Com o IP Não Tô um pouco confuso Galera Nessa caverna Porque aqui eu não sei Pra onde É muito lugar Vamos ver Vamos ver É bem grande essa caverna Deve ter Uns três episódios Dessas daqui também Igual na outra Pronto É necessário Botar aquela tocha ali Mas não tô nem aí Também Gostar Gostante coisa Nessa caverna Como eu tô com a armadura Encantada Tô um pouco mais despreocupado Com mobs e tal Beleza, galera? Vamos lá Pegamos aqui Mais ferro Boa Tô indo bem, galera Olha essa escada aqui Não vai ter nada Provavelmente O cavale Eu posso achar Até alguma coisa Mas eu tô muito afim Claro De queijo? Sim Tá Por enquanto, sim Pode Tudo faz pra mim, mãe Que foi melhor pra você Com presfia, então Cara, eu fiquei na minha avó O dia todo Fiquei Fiquei Eu acordei tarde Então, enquanto eu tava acordada Eu fiquei lá Isso aqui é da versão Eu vou botar aqui também, tá? Uhum Tanto carrega Tanto carrega Não Fiquei Isso aqui é meu, né? O que eu faço? É verdade É verdade Pode ser Pode ser Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tá bom Tá ótimo Tá bom, mãe Já entendi Tanto carrega Tanto carrega Tanto carrega Desculpa aí galera que a minha mãe interrompeu a gameplay Mas eu não posso parar porque a série não tem como voltar isso daqui Mas vocês viram que eu vi esmeralda, ferro ou essas coisas Beleza Mas desculpem aí se vocês não ficaram incomodados aqui com essa parte Que a minha mãe ficou falando e tal Beleza O bem que Minecraft tem tudo a ver com Sphere Né galera Vou ver as coisas que a gente dá 9 dimas com aqueles 15 lá Nossa Mano eu nunca pensei que eu ia conseguir um negócio desse um survival Eu já posso mano Construir uma armadura completa Eu nunca imaginei um negócio desse Nunca imaginei mesmo um negócio desse mano Isso tudo no survival Com sinceridade eu acho que eu nunca consegui tanto Iron ou tanto Dima assim no seu mundo Então Um survival Um detalhe importante Já 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 Eu quase não tô tudo Já vou tentar jogar ele ali na lava Não Não Tá Tá Com o atacado Então Ajuda E Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu Falou